Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo de um lugar exótico do mundo Estamos em Minsk, capital da Bielorrússia, no leste europeu Nós acabamos de sair do trem, vou virar a câmera aqui, amor, quer falar alguma coisa? Nada, não consigo nem abrir o olho. A gente saiu, que horas? 6h30 da manhã, nós estávamos em Vínios na Lituânia Esse aqui é o trem que nós pegamos, esse vermelhinho na verdade Um grupo chinês chegando com a gente também aqui, são 3h de trem Legal que o pessoal entra dentro da fronteira para fazer o controle de passaporte, dentro do trem, para fazer o controle de passaporte E é isso, vou mostrar aqui ao redor para vocês Esse aqui é um país que tem bastante influência do tempo da União Soviética ainda Fala, vamos lá, passear um pouquinho? Está com sono? Ah, já faz dois meses que a gente está com sono, mas vamos lá Vamos embora, a gente precisa de internet A gente não tem Uber nem nada, táxi, nem internet no celular Mas aqui de longe eu vi um McDonald's do outro lado da rua Sempre salva para internet Então vamos embora, vamos descobrir como chega lá, precisa trocar dinheiro também Vamos achar uma casa de câmbio Daqui a pouco a gente filmou um pouco mais, valeu turma Turma, estamos de volta aqui gravando Aquele dia não deu muito certo não, a gente foi no McDonald's Precisava de telefone local, a gente não tinha A gente teve que pedir para a gerente liberar o... Receber no celular dela Receita na internet, ele fala para você colocar um celular para receber um SMS Como a gente não tinha linha, a gente teve que convencer a gerente Que não falava inglês direito, a gente não fala russo também Mas no fundo com um pouquinho de paciência, um sorriso ou outro Eles ajudaram a gente E hoje a gente vai começar a explorar a capital da Bielorrússia, Minsk Vamos dar uma volta Não sei se é legal, a gente deu uma estudada Tem umas sete, dez coisas para ver pela cidade Está um dia lindo, o que mais amor? É isso, bora caminhar Vou virar a câmera aqui, mostrar para vocês o que eu estou vendo, calma aí Não me pergunte onde eu estou Porque eu não sei, estou em Minsk Estou em um parque chamado Gork Vejam um fusca, olha o que eu achei aqui Um fusca na água Louco demais, eu não tinha visto isso Amor, vamos para aquele lado ali Vamos passar por baixo da ponte aqui Uma coisa que a gente reparou A cidade é muito limpa Tem pouquíssimos papéis no chão Tem bastante lixeira É verão, as pessoas estão na rua E parece muito com os pais Aqui fazia parte da União Soviética, né? Então a arquitetura é muito Muito o que a gente imagina Dessa região do mundo Ou do que era, né? A União Soviética Fala amor Eu ia falar também que a gente usou Uber para ir para o hotel Aquele dia do McDonald's Hoje para vir para o centro Funciona super bem o Uber Funciona bem E o que mais? Fala amor Olha esse prédio aqui Doido Isso aqui não é o centro da cidade ainda não, né? Eu acho que é Acho que está chegando ainda Lá para a square Mais para baixo Bonito isso, hein? Eis que nós chegamos No? Circo Circo Estava pulando para o Léo Que é engraçado que na Coreia do Norte A gente também foi num circo E meio que é a diversão assim Que tem para as pessoas, né? Vou até depois dar uma estudada Sobre esse lugar aqui Se é da época soviética Se era meio entretenimento Que eles ofereciam para as pessoas Aqui eu acho que tem mais coisa para fazer Do que na Coreia do Norte, né? Olha esse bicho Não, mas eu estou falando do circo só, né? Esse negócio de ter um circo De ter um lugar, né? Mais diferente pelo menos Bonito, bem cuidado Como eu falei Tem umas estátuas aqui Estão perto de uma avenida grande Mas olha Jardim bonitinho Acho que isso é legal Mostrar os detalhes, né? Vamos embora Para o outro lado, Kel? Vamos, deixa eu cumprimentar Fala, amor Essa é a Avenida da Independência Que é a principal avenida Aqui da capital Minsk A gente vai pernar por ela Acho que vai dar para ver Um pouco da capital Vamos embora Os carros E acho que é legal falar Para quem está vendo o vídeo até aqui Que a ideia desses vídeos Não é mostrar os pontos turísticos Ou mostrar o que tem de melhor em mim Mas sim mostrar um vídeo sem corte Direto Sem edição Eu não estou cortando Editando E colocando só o que tem de melhor É o que a gente está vendo É o mais próximo da nossa opinião De uma experiência de turista mesmo Estamos andando aqui pelo centro Encontramos um café Encontramos isso A gente vai mostrando Olha lá no fundo Tem um pessoal passando Com a camiseta do Brasil Sério? Tem uma turma de brasileiros Bora Um policial que dá bem Bora, é isso Continuando o nosso passeio aqui por Minsk Na Bielorrússia Por que não? Umas fontes Que já está lá embaixo Aqui do lado, esse prédio Eu fui olhar no Google Eu fui olhar no Google Tem assim Número 1 Sei lá se é o governo O que será que esse é o exército Eu não sei Pessoas aqui ó Passeando É um dia lindo É um dia lindo A avó com os netos aqui ó Curtindo Pessoas na rua Pessoas na rua Tudo com jardim Deve ser outra história no inverno Tudo com neve Mó frio Mas assim Muito bonitinho A gente já está caminhando Faz uns 30 minutos Por aí é 30 a 40 minutos aqui no centro Por enquanto tudo surpreendente Estou com uma surpresa Estou achando mais legal do que eu imaginava Chegamos na Coreia do Norte Estamos vendo Estamos na Kastrinikage Square Talvez seja uma das principais aqui na cidade Sabe aquelas fontes que vocês acabaram de ver? Era atrás daquela tenda branca que vocês estão vendo aqui Eu dei zoom A gente estava ali atrás E agora a gente está de volta na praça Vamos cair na avenida Que ela está aqui É sempre um marco essas praças, né? Nesses países da ex-União Soviética Essas praças gigantescas Sempre uma coisa que impressiona, né? E está tendo um telão para as pessoas verem o jogo aqui Então com certeza deve ser um lugar que as pessoas se reúnem na Copa Lembra que eu falei que não tem um papel no chão? Olha as florzinhas, tudo bem cuidadinho Realmente impressionante esse lado Vamos embora, vamos continuar andando aqui Seguindo O que foi amor? Arquitetura, que bonita, né? Olha ali, o prédio bonito Olha a calçada como é larga Isso é muito legal, as calçadas são mais largas que a rua Mostrando que a preferência é de quem está andando E não quem está de carro, né? E do outro lado também tem uma calçadora Não é que é só de um lado, né? Dos dois lados E aqui tudo fica aceso à noite, eu acho que é Vou dar uma olhada nessas luzinhas É, fica bonitinho O problema é só que agora como é verão escurece às 11 da noite E a gente não tem pique de aguentar escurecer, entendeu? A hora que escurece eu já estou morto Os restaurantes já fecharam, já acabou a cidade Olha que legal Surpreendente, né? Aposto que a maioria das pessoas pensava que a Bielorrússia ia ser uma favela Um buraco, sei lá Mas não, tudo é um lugar legal Bonito Continuando nossa transmissão aqui De Minsk, capital da Bielorrússia A gente entrou em uma parte que tinha uma rua fechada Falando que tinha um monte de igrejas Então tinha uma ali atrás A gente já passou por duas Olha, quer ver? Vou filmar mais uma aqui Olha que legal E de novo, ó Banco Limpinho Tudo impecável Bem cuidado A gente vai caminhar agora para cruzar o rio Está ali na frente É uma pontezinha A gente vai para o outro lado agora Tudo a pé também E... Eu estava justamente falando disso com a Kel agora Como é bom você fazer turismo no verão, né? Quando está calor Então hoje está 24, 25 graus É... O verão acabou de começar E a gente sai assim, ó Tênis, bermuda É... Não tem muito segredo É... Não é aquela coisa que está frio Que você tem que entrar no lugar Tomar um café Esquentar E tirar a roupa E põe a roupa Você pega a máquina Põe uma bermuda E sai andando Aonde acabar a cidade Você acha uma internet Pede um Uber Volta para o hotel Não tem muito segredo Isso que a gente tem feito em vários lugares do mundo Isso é legal que a gente Fica um pouco livre De ter que planejar o tempo todo Aonde você vai? É, vou sair, vou ali, vou aqui, vou ali Depois eu vou aqui Então vamos andando Vamos vendo Hora que cansar Hora que encher A gente para Pede um Uber Volta para o hotel Vira a página Reprograma E vamos embora É quando você acha que tudo acabou Na cidade Você acha um lago As pessoas fazendo pedalinho Olha O que eu estava falando com aquela Eu não sei se esse é o rio mais limpo do mundo Se a água é potável Não é Mas o fato é Ó Tá limpinho As pessoas estão aqui curtindo Eu vou aproximar aqui Tem um monte de restaurante Vou mostrar aqui Aqui ó Olha a casa aqui ó Ó Banheiro público bacana Ali em cima ó Cafés Pessoal tudo curtindo Acho que isso Vale muito Para o dia a dia De quem mora numa cidade como essa Poder sair no verão aqui Curtir e de novo com segurança É raro A questão de crimes aqui na Biela Rússia Tipo ninguém vai te roubar Ninguém vai te assaltar Porque você está com uma máquina de 3 mil dólares no peito Então essa sensação de você poder andar numa boa Tranquilo Acho que isso É muito valioso E a gente às vezes esquece Está perdendo um pouco né Está tão distante E é isso turma Vamos caminhando Seguida em frente Espero que vocês tenham gostado desse Sei lá 5, 10 minutos de vídeo aqui de Minsk na Biela Rússia Fala amor O mais legal é poder mostrar para as pessoas Que são lugares que dá para vir visitar né Porque as pessoas às vezes tem medo ainda de Do leste europeu E é super desenvolvido É super seguro Tem muita coisa legal para ver Você vai ver uma arquitetura diferente Você vai comer comida diferente As pessoas nem todo mundo fala inglês não Mas as pessoas se esforçam Os restaurantes todos A gente foi pertinho do hotel Lugar simples Que não tem nada de turista E tem sempre no cardápio As refeições A descrição das refeições em inglês Então o Uber funcionou também Então dá para vir Dá para se divertir E ver lugares diferentes Sair ali daquela Europa tradicional E fora que é bem mais barato né Bem mais barato É de graça Então fica aí a dica para vocês E quem quiser saber mais Acesse a viagelagoexisto.com.br Barra Bielorrússia Lá vai ter os posts O que a gente fez por aqui Um pouco de informação do país Deixa um like no vídeo Curte o canal Fala para os seus amigos E é isso Valeu turma Valeu Nos vemos no próximo país